Não é todo dia, amor, que é dessa beira O povo tá na rua, não tem noite nem manhã Que nesse mundo a gente anda na beira A rua gira, gira, nunca chegou amanhã Doco do beijo, ah, o trem maluco Como motiva a tia, vivo, canto popular Doco do monstro, é, boco do medo Eu sei de um segredo que nunca quer te contar Agora é carnaval na terra Invento frito, levanto o escandade Abaixo, estoura a rua, a cidade vai parar Estacionado até a estratosfera Traga o chinês, comenta onde é que isso vai dar Mandeu o nome, registrou o endereço Esse é só o começo, vou descer nessa estação Canta, dança, ama meu povo Que até a quarta-feira é carnaval Novo na terra É carnaval na terra Aê agora, não sabe, não pode No brinco, ninguém pode Se sacode, escuridão Canta, dança, ama meu povo Que até a quarta-feira é carnaval É carnaval de estoura, é hoje Aê agora, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, que isso vai dar É carnaval na terra Aê agora é carnaval da banterna A carnaval na terra